E a gente vai mostrar algumas faixas desse CD, que é de uma gravadora que existe desde 1958 na Jamaica Foi para os Estados Unidos depois da reflexão e é responsável pelo sucesso de muitos ícones do reggae E também da nova safra do reggae, que é o reggaeton, o ragamuff, todos os sucessos que a gente está tocando na noite aí Eu acho que muita gente que está aqui, o pessoal que realmente interessa para esse produto A gente vai mostrar algumas faixas aqui, certo Lobato? Vamos lá? Essa é a faixa do Shag, que todo mundo já conhece, é a primeira faixa do Pronto A gente vai mostrar algumas faixas do Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil A gente vai mostrar algumas faixas do Brasil A gente vai mostrar algumas faixas do Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho